Então essa vem uma parte bem polêmica que é a questão dos mantras e dos deuses hindus, né? Então nada impede você de dar aula de mantra, nada impede você de fazer mantra. E aqui quando eu tô falando mantra, na verdade não é os mantras meditativos, não é o OM, o LAM, sons que a gente usa pra meditação. Esses realmente funcionam. Aqui eu tô falando mais é de Bhajams, que são aqueles cânticos. Que nas escolas os caras ficam lá com aquele grupo, um monte de gente lá com um violãozinho pequenininho, batuque, essas coisas todas, né? Ficam lá fazendo aquilo. Que dentro da Índia esse processo é um processo totalmente devocional, totalmente religioso. Aqui as pessoas fazem esses grupos de mantra, só que eles não falam que é religioso. Mas como é que você vai desvincular aquilo de um processo religioso? O cara tá falando grande deus, Mahadeva. O cara tá cultuando vários deuses. Então, assim, eu não tenho como impedir você de ensinar isso, se você estiver seguindo métodos, se você gosta, não tem o que fazer. Mas o fato é que se você quer propor algo que tira todo esse aspecto místico do yoga e você ensina esses mantras, acaba caindo numa incoerência, sabe? Por mais que você não ache, o seu aluno vai achar. Ele vai falar, beleza, cara, eu até gosto de cantar aqui e tudo, mas é um pouco estranho isso aí, né? É religioso, né? É religioso. Pô, vocês ficam ali fazendo com Deus na frente e vocês batendo palma pro cara, sabe? E aí quando você vai na Índia, é religioso. Na Índia é religioso. Aqui é que a gente não quer, por quê? Pra não dar conflito. A gente não quer fazer pra não dar conflito. A gente não quer falar, não, não, não é religião. Mas, cara, o cara que tá fazendo o mantra tá fazendo um processo religioso, por mais que ele diga que não. E o próprio culto de deuses hindus, esse é algo que eu até gosto, sabe? Tipo, eu gosto da história de Ganesha, eu gosto de algumas histórias de Shiva. Mas se você quer desvincular, não tem como. E daí por mais que você fale, não, isso aí são arquétipos, não é, não é Deus, tá, tá, tá. Uma pessoa religiosa vai dizer, não, cara, isso aí é Deus e eu não aceito isso e tal. Então, isso é essencial pro yoga fazer sentido? Isso é essencial pra se praticar yoga? Isso é essencial pra seus efeitos do yoga acontecerem? Não. Atrapalha a comunicação do yoga? Atrapalha a imagem do yoga? Atrapalha. 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 Obrigado.